Rodovia sem buracos, sinalizada e duplicada, representa economia de combustível e de tempo nas estradas. Sem falar na melhoria da segurança dos viajantes. Um levantamento da segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento mostra que em 2011 ampliou a área em obras de construção, empavimentação e duplicação. Acompanhe na reportagem de Carolina Monteiro. Para os motoristas que passam aqui pela BR-070, próximo a Águas Lindas, em Goiás, o Programa de Aceleração do Crescimento representa estradas sem buracos, com pistas duplicadas e sinalizadas. Aqui para a Guazinha foi uma das maiores coisas que aconteceu. Antigamente aqui, Deus me liga, era um caos essa pista aqui. Agora depois que duplicou ela aí, melhorou muito, bastante, praticamente quase 100%. No ano passado, quase 630 quilômetros de obras de rodovias foram concluídas. Já outros 746 quilômetros começaram a receber melhorias. No total, o PAC-2 conta com mais de 6.800 quilômetros de obras. 67% são trechos em construção ou empavimentação. O restante, 33%, são rodovias que vão ser duplicadas. Além de trazer mais segurança para os motoristas, as rodovias que passaram por melhorias ou foram construídas, também representam ganho para a economia do país. À medida que eu avanço investindo na qualidade, na melhoria, de certa forma encurtando distâncias, eu permito a que o ganho seja distribuído em todas as classes sociais. Eu amplio a chance de uma pessoa humilde usufruir dos mesmos benefícios que uma pessoa, vamos assim, de posse tem a usufruir em qualquer tempo. Apesar das obras dependerem das condições climáticas, como as chuvas, o governo avalia bem o cronograma. Devemos ter um avanço aí de obras, duplicação e adequação, provavelmente consigamos avançar mais cerca de uns 400 quilômetros, talvez 500. Devemos ficar próximo de concluir série de rodovias que estamos pavimentando. Lembro aqui que os destaques com relação principalmente à região amazônica e algumas rodovias na região sudeste, são rodovias que nós estamos pavimentando. Então, isso aí certamente teremos um avanço significativo.